Olá queridinhas, gente queridinhas, salva das relaxes, gente eu tô super animada em começar esse vlog pra vocês porque hoje vai ter confraternização dos bloggers aqui da região que eu vou mostrar pra vocês tudo eu tô arrumada assim porque eu tava gravando o vídeo, mas a real é que eu tô indo lá no centro tentar achar um presente pra mim, pro meu amigo ou pra minha amiga secreta, eu vou mostrar pra vocês cara, eu não sei o que dá, é muito difícil de apresentar blogueiro, sabia? então vou lá comigo, eu estou aqui, ó, tô com esse boquinho, chatinho jeans, bolsinha, um óculos aqui, tchoc e uma Melissa então partiu eu já não mostrei pra vocês, mas eu mostro sempre o que vocês não veem aqui, vocês veem nos meus stories então se você não me segue no Instagram, vai lá, dá uma força, aproveita pra curtir minhas fotos, comentar que eu tô muito feliz mas hoje eu já fiz as unhas, pintei de preto novamente, porque eu sou dessas não pintei as unhas dos pés com medo de borrar, sabe? porque eu não sei nem qual calçado que eu vou usar hoje à noite mas é isso, gente, vai lá, Ursula Andres PWF vai valorizar sua amiga aqui, porque eu vou ficar muito feliz enfim, estamos indo e a unha tá aqui, preta, maravilhosa, amo o preto, acho chato a menina que eu tirei, a pessoa que eu tirei, ela queria um calçado, sabe? mas eu trabalhando em sandálios, já é comigo, ó ai, eu acho que vai ficar super simples o que vocês acham? acabei de comprar o presente da minha amiga secreta, se ela não gostar, ela pode trocar, já vai ter as meninas aqui mas eu ia amar, porque era pra mim vou levar no saco, pra eles ficarem com dúvidas sobre o que é que seja, sabe? mas tá aqui, ó, a embalagem natalina tenho certeza que ela vai, essa pessoa vai amar ai, aproveitei que eu tava na rua, comprei a balança que eu precisava pra minha dieta, né? então tá aqui, custou 15 reais essa daqui custou 15 reais pra eu fazer as medições dos alimentos que eu preciso consumir e por último, eu aproveitei, dei uma taçadinha nessa loja aqui, ó e comprei algumas coisas também, que eu achei super bonitinho olha só comprei 3 brinquinhos, gente cada um saiu por 8,75 eu achei muito barato, porque parece joia, sabe? aí comprei o vermelho comprei o preto, olha que lindo ele tá e comprei também esse daqui, ó, o verdinho eu acho que eu vou usar um deles hoje eu vou ver o look que eu vou usar agora e mostro pra vocês e comprei esse aqui, ó porque, minha gente, isso aqui se some some, é incrível então agora eu vou entrar dentro de casa e também aqui tem uns recebidos que tava lá no escritório que eu peguei vou entrar dentro de casa e depois eu falo mais com vocês gente, tô aqui dando um tempinho pra subir, pra me arrumar mãe, ainda tá aqui, mas gosta só então ainda tá um pouquinho adoentado, mas fé em Deus que ele vai melhorar ele não sentiu febre hoje, mas ele tá com cocôzinho mole, sabe? aí eu vou ficar monitorando se por acaso ele sentir febre ou alguma coisa aí eu levei o médico de novo mas minha maior preocupação é porque ele tá sem querer comer direito e ele já tá muito magrinho né a situação fica em cima da gente e levantei não sei o que eu visto eu vou dar só uma ajeitada lá porque eu me maquiei pra gravar eu vou dar só uma intensificada, fazer um delineado e mudar o batom porque eu já tomei banho e eu só vou dar um up na maquiagem mas enfim, o look o que é que eu vou usar? eu tô sem ideia eu pensei nesse look aqui, ó mas não sei porque tem uma roupa aqui que eu tava querendo essa daqui, ó guardar pra usar depois aí eu pensei deixa eu ver se eu encontro o look aqui nesse conjunto aqui, ó eu só usei pra foto mas eu não usei ele usando, usando o mesmo, sabe? só que eu tenho que ver uma blusa pra usar por dentro que eu não faço nem ideia ó oxe, tá sujo que porcaria será que dá pra perceber? olha aí, tá vendo? talvez isso aqui cubra eu vou ver vou procurar uma blusa aí eu provo se não der certo já era aí eu acho que eu vou com uma sandália dessa mas deixa eu ver a blusa logo, né? porque aí fica mais fácil de escolher a sandália tem que ser uma blusa mais escura pra fazer um contraste, né? não sei se os aqui são bem grandes pra usar com a blusa tem que ser mais ou menos mais preta pra não dar uma aquela quebrada enfim, eu vou procurar aqui e eu mostro já pra vocês qual vai ser, viu? então vamos lá tô na na luta aqui procurando tem esse macacão aqui que também é lindo eu uso isso, ó nem lembro ai, eu tô achando que eu vou com esse macacão, gente olha isso ai, eu vou com ele eu acho que eu só usei uma vez então tá super certo ele é costa nua então eu tenho que consultar aquele, né? ai, então eu vou com ele olha só que bonito ó, tá manchando aqui um pouquinho será assim? acho que isso aqui foi base sabia? me maquiando com roupa então vai ser ele gente, o que vocês acham dessa sandália? ou então tem que ser ela ou ou escarpão, né? ou então essa daqui que eu nunca usei só não sei se fica bom, né? assim, no conjunto ó será? enfim, vou provar aqui essa é a maquiagem que eu fiz gostaram? tá aí o look e essa aqui e essa é a maquiagem e o meu instagram eu vou deixar de onde é tudo e eu já tô usando o brinquinho que eu comprei hoje eu vou deixar um fotógrafo e ele tá se recusando a tirar a foto minha a carteira não foi assinada gente, aqui é Juninho também fotógrafo e blogueiro aqui é a minha amiga Miss Amanda ela é Miss, modelo, empresária, dona de uma agência de modelos blogueira, dona de uma loja de modelos eu tenho que andar com a Amanda ela, Amanda Ruda e aqui é... e aqui é Paloma, gente também tem gente tem um canal aqui no YouTube tem um bebê maravilhoso vou deixar o link dela aqui pra vocês conhecerem, minha amiga eu tô aqui explorando pra alguém tirar uma foto minha minha gente, que humilhação para de gravar eu gravo, eu tô fazendo vlog, meu povo eu tô fazendo vlog oi, esse é assim? eu vou começar, mas o Tchau, você não vai começar vai ser eu vou começar? a gente tem vlog é, eu sei a gente tem vlog mas eu não meninei, viu? ai, meu Deus vai explicar companhia, não grava agora não vai explicar eu tô fazendo vlog a gente tem vlog a gente tem vlog A gente vai fazer o quê? Vai, mulher! Olha, a gente tá batando fãs! Como é, John? A entrega de recente Abre o presente pra todos Abre o presente pra todos Abre o presente aqui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Sou um brilho que tem pra cá E aí, como o negócio explica John O negócio que você vai mostrar Tem um negócio que você vai mostrar Vou explicar como vai ser é basicamente a gente vai postar o que a gente está entregando não que a gente está ganhando se você quer saber o que a gente ganhou você vai no perfil da pessoa que tirou a gente beleza moral beleza um drinque eu acho bom e não é Vai, calma! Vai, calma! Vai, calma! Peraí! Ai, estou com flash... Vai, calma! Vai! Vai! Não, pera! Pode falar? Pode! Pode? A pessoa vai ser azul. Tem rosa aqui? Achei bem assustada. Vamos lá. Ei! 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 Caramba, volta aí. Vamos lá. Vai, Diane! Cuida! O que é? Bate uma foto ali. Vai! 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 Cuida! Mostra pra cá. Abre o frente. Essa é a Inenta, essa é a pessoa cá? Bate uma. 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 sou eu que sou do sítio, eu moro em São Paulo, eu sou minha tá bom Marcelo? ela é muito doce não sou eu não não sou eu ela é doce? é, deixa eu ver o que mais eu falo carliane? não, é doce ou é carliane não a gente começou a ter muito contato esse ano também é Augusto é Augusto a gente começou a ter mais contato esse ano é Augusto ela é um pouquinho fechada ela é um pouquinho fechada é Loma é Paulina é Paulina é Vitória é Vitória a bicha é muito bonita é Vitória é Suyane obrigada meu Deus é Suyane é Paralisada ali é é muito celular eu queria se calar com o da Flash porque eu estava gravando a todos mas eu não sou eu eu não entendo que está tudo assim gravando tudo eu vou ser o último eu acho eu também a minha ideia a minha ideia a minha ideia só não é verde a minha ideia é isso aqui ó tem de história eu 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 ameaça gravar eu vou dar processo eu eu não eu 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 e eu 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 e eu 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 E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Parado e desapareceu! Parado e desapareceu! Vamos ver o que a Juliane ganhou! Dá! Eu virava o cara... Eu não sei! Ah, o salto nude! Ela disse um saltinho nude! Eu disse que não quer rastelizar! Vim! Adeus! Adeus! É teu número 5! Por favor, Jo! Eu não tô entendendo! Eu ganhei um papel! Ela ganhou um papel como fala, hein? É verdadeiro! E o que? Enfim, eu cheguei em casa 11 e pouco da noite, mas foi muito bom a gente bater o papo e tudo! Agora eu vou remover a maquiagem, finalizar esse vlog, porque eu tô bem cansada, mas foi muito bom! Muito bom mesmo! Vocês viram, né? É muito bom ser onde fica a galera, né? Ter um tempo assim de diversão, de conversa, bate-papo! Falar sobre a profissão, trocar ideias, dicas... Muito bom! O presente que eu ganhei, gente! Faz minha cara impossível! Acho tão bom! Quando as pessoas acertam o meu presente, então vamos lá! O processo pra maquiagem, pra remover a maquiagem que eu faço é muito simples! Eu vou usando essa toalha da Make Me! Junto com água micelar! Aí depois que eu tiro toda a maquiagem com essa toalhinha, eu venho com esse sabonete aqui! É o Glycare! Que ele foi minha da Mato que passou! E pronto! Então vamos tirar os cílios! Ai, eu colei e falei que rosto ingressa! Agora vamos lá tirar a maquiagem! Eita tá aqui! Ele tá numa prega em mim! Não é tão bom! Tchau, tchau! Música Tem uma sensação de roxo limpo, né? Muito bom Música Agora a gente tira a maquiagem, dá a sensação de alívio incrível Agora eu vou escovar o gentes Tô usando muito o sensor de mim Porque eu fiz clareamento, né? Então tô usando bastante E é isso E outra coisa que eu gosto sempre de usar É só quando você quer lavar só o grilo Ou então tomar um banho e tal Deixa de lavar o grilo, deixar o grilo muito bons Serosinhos, etc Esse produto aqui é mara É o Vagizil E ele é fabuloso, essa marca É muito bom Tem até perfume pro grilo Bom demais E, gente, quando você tá menstruada, cara Parece até brincadeira Mas fica super clamuflado o cheiro Não tem aquele odor chato de sangue, sabe? Então se você começar a usar Esse produto aqui E o perfuminho do grilhinho Dica pra você E tanto Já tá marchando de novo E tanto Foi que eu acabei Fez o presente que eu ganhei Olha só E tentar mexer em alguma coisa aqui Foi um t-shirt Muito linda E esse sobretudo aqui Eu não sei explicar exatamente o que é Eu sei que eu amei, cara Aí ele é assim, ó Furadinho E atrás Aí tem esses detalhes aqui de listras Eu amo, cara Amo E atrás ele tem o número e o nome cu Muito, muito lindo Muito minha cara E eu vou guardar pra usar na minha próxima viagem Eu não sei se vocês já sabem Mas acho que algumas sabem Em janeiro eu vou fazer uma viagem e tal E eu vou guardar pra usar lá Eu amei muito Meu Deus E com esse delicinha que ligou aqui a cama E eu não sei como é que ele liga Aqui, essa cama aqui Eu não sei como é que ele liga Aqui é a cama E é isso Tirei da tomada Enfim, vamos dormir Espero que vocês tenham gostado, gente Minha turma de amigos Vocês são muito loucos Sério E é isso Super beijo Fica com Deus Até a próxima E a pessoa agora vai finalizar o vídeo com a cara limpa E com cola de cílios aqui Tchau Tchau